GAMERS, CAMARADAS DE PLANTÃO, ESTAMOS DE VOLTA ENTÃO A NOSSA REPUBLICA SOVIÉTICA É, hoje eu tava lembrando o seguinte, galera, quer ver? Se eu não me engano, eu tenho uns caminhões vinculados aqui, que tamo exportando só, não? Esse aqui, ó. Eu lembrei que tinha esse caminhão exportando aço antigamente, e eu acabei deixando ele, né? Então, vou botar uma... Vou esperar, deixa eu ver onde ele tá. Vou ver. Tá indo. Tem que esperar ele concluir a viagem dele lá, aí eu vou mandar ele vir pro depósito aqui. Vamos ver o que mais a gente pode já ir fazendo. Aqui tá fazendo ruas. Esse tiozinho aqui tá com obras, tá com gasoduto lá. Mas, enquanto isso, eu posso fazer aqui mais já um estacionamento. Parking lots. Medium, small, large. Vou fazer um medium aqui. Ah, não, aqui eu já fiz um. É, eu queria fazer... Talvez um aqui dá certo. Mas aqui não vai ter range pra pegar ninguém. Aqui tem loja de carros, ali tem um. Tipo, tem que ser como se fosse aqui, ó. Aí, talvez, pra cá ainda, coloque... Uma rua assim, ó. Tá, vamos por partes. Aqui tem várias obras que eu quero fazer nessa região. Todos os pedaços aqui eu vou mexer. Vamos começar então aqui. Fazendo este. E este aqui. Ah, o caminhão, caramba. Ele vai estar por aqui ainda. Você que é o do aço, né? Não, não é você que é o do aço. Caramba, perdi o caminhão, velho. Vamos achar ele aqui. Você tá indo ainda? Ah, você descarregou agora. Exatamente agora. Então vamos levar você pro depósito lá. O aço vai ser exportado só por dólar agora. Eu tenho um veículo no depósito aqui já de casco aberto. Cara do tijolo. Vamos vender esse cara aqui, cara. Não, eu acho que eu vou usar ele daqui a pouquinho. Pra abastecer aqui um polo novo de... Tá, aqui. A gente tem que continuar melhorando ruas aqui, ó. Fazer uma hospedação aqui. Quem tava fazendo era vocês, né? Vamos fazer aqui. Polochevo. Acabou aqui a estação. Tá sem construção aqui. Eu vou pegar e fazer mais um pedação aqui, ó. É até aqui, ele tem uma emenda. Então daí já vai ficando mais... Aceitável ali. Além disso, acho que tá na hora de o pessoal ir fazer um hospital aqui nessa região. Tá, o hospital... Acho que eu vou colocar, tipo, aqui assim, ó. Só que aqui ainda eu preciso de algumas ruas pra pavimentá-las. Tipo, aqui e aqui... Vai lá, três ruas pra você pavimentar aqui. Aí eu quero fazer bem aqui atrás aqui. O hospital, porque aqui perto a gente pode fazer algumas residências também, né? Aproveitar a distância de tudo que tem aqui. Vamos lá, a moda tá sendo... Tá ganhando luzes ainda. Cara, eu tô achando a música desse jogo um pouco alta. Não, ele fica muito sem nada. Será que é os efeitos sonoros que estão altos? Acho que é isso, cara. Enfim. Tá baixando bastante o nosso estoque aqui, ó. 530. Acho que eu vou mandar esse trenzinho daqui dar uma descansada, hein, cara. Deixa eu dar uma olhada onde ele tá. Vamos ser de passageiros. Vamos renomear esses caras, né? Passageiros. Ciderúrgica. Cider, pronto. Esse aqui. Vai ser o carvão. Cider 1. Depois eu quero ligar mais. Aqui a gente sabe que tá com problema aqui de carvão. Com certeza esse é exporta-aço. Né? Opa! Exporta-aço. Ele tá descarregando lá ainda. Descarregou. Pode vir descansar um pouco aqui. Vamos deixar encher. A gente já deu uma bela carregada de dólares, né? Talvez aqui, ó. Vamos colocar mais uns caminhonzinhos. Também deixa eu ver que esse dólar não tem nenhum. Não, não tem nenhum. Aqui é petróleo. Aí esse modelinho já não vende mais. Então vamos ver aqui um que cava bastante. 7, 4, não, peraí. Capacidade. 4,5, 6, 7,5, 12. Vou pegar dois azulzinhos. Qual que é a velocidade máxima? 2, 72. Tá. Aqui vai começar a vender betume de volta. O combustível tá bem baixo. A gente deu uma ampliada aqui, né? Isso deve fazer com que esse trem venha mais rápido pra cá. Vai encher mais rápido ele aqui, ó. Tá na metade aqui ainda. Então vamos lá. Vamos ser aqui... Eu acho que tá exportando gasolina no começo aqui. Porque eu vi que o gasolina tá meio baixo. Não tá lá. Só falta ele tá enchendo aqui, então. Ele tá enchendo de combustível. Vamos parar. Vai embora com isso aqui. O combustível ele zerou bastante aqui já. Tá num patamar meio perigoso até, ó. Tem que deixar encher um pouco aqui. Os caminhãozinhos já não tão tendo gasolina pra sair daqui. Então vamos deixar ele encher um pouco e exportar betume. Bom, aqui tá fazendo dois pedaços de rua, né? Já deve dar uma agilizada depois. De pronto. Esse cara já acabou finalmente a concretagem aqui. Aço. Agora, a colocação de aço é a fase que está. Ok. O pedaço daqui já acabou. Então significa que esses caras aqui estão produzindo pra cá já. Está vindo abastecer. Tá vindo abastecer. O que que ele tá fazendo a pé já? Tá acabando. Pra fazer o outro lado eu vou isolar esse cara aqui, então tem que esperar um pouquinho. Aqui não tem taverna? Tem, tem uma ali. O armazém aqui tá com álcool? Tá, tá com álcool. Beleza. Você não precisa nem dizer, a gente sabe o que tá fazendo aqui, e o construtor de ferrovias que deve tá pra sair já também. Falta um pouquinho de material ali ainda. Opa, aqui acabou. Legal, então vamos dar um save. Só pra garantir, né? Vamos meter ficha aqui. Na iluminação pública. Feito! Temos mais pedacinhos de rua sendo pavimentados aqui no centro de Modric. Vocês estão fazendo a fábrica de cimento. É, o cascalho tá bem mal. Tá bem, bem mal mesmo. Acho que eu já vou meter ficha aqui, ó. Mais esse pedaço aqui. Aí dá uma segurada nessas pavimentações aqui, porque tá indo bastante. Cascalho. Senão, daqui a pouco começa a faltar cascalho aqui pras minhas obras. Vou esperar encher um pouquinho isso aqui, ó. Bom, aqui a gente tá fazendo algumas obras, já deve ter acabado. Então vai lá, você vai fazer aqui. E aqui, pra começar a fazer já também. Depois daqui, talvez, tinha que fazer aqui, assim, um outro estacionamento aqui pra atender esses dois prédios. Aqui, assim, na esquina, poderia ser. Talvez esses caras cheguem no alcance lá também. Tem que colocar mais carro pra revender. Vamos colocar fusquinha. Gostei de colocar fusquinha. É com dólar. Daí, vamos colocar outros quatro aí, preto. Tem bastante carro na concessionária lá agora. Petume tá bem. O Chibre voltou a subir. E esse nosso amigo aqui, já é outra viagem. Aquela que eu tava, ele já fez, então. Então deve estar num patamar bom até aqui, chegando. Aqui, mais um pedaço, ele acabou. Vamos pra lá também, já acabou. E aqui, ele já trouxe tudo que precisava também. O que que tá faltando aqui? Já tem aço aqui. Então você pode... Ah, não! Mudou de fase. Tá, aqui vai demorar um pouquinho, então. Tem que segurá-la. Ah! Vocês estão sem construção, né? Deixa eu ver como é que tá de... Nossa, o Cascale tá muito pobre ali. Tem que esperar um pouco mesmo. Talvez a qualidade dessa fonte não esteja muito boa. Deixa eu comparar essa com aquela que eu tenho lá. Bom, acho que eu posso fazer o seguinte também, cara. Vamos importar um pouco aqui, mas na manual. Vamos colocar umas 230 toneladas aqui. Não é caro os produtos mesmo, daí pelo menos a gente não para, né? Vamos lá. Esse pedacinho só aqui por enquanto. É, só esse, porque senão eu vou isolar o armazém ali. Pode vir fazer aqui. Vocês. Cara, esse aqui tá demorado, hein, velho? Tá, tem garrafada de ônibus e tudo por aqui. É, mas painéis, aço tá tendo aqui, tudo a beleza. Tá, uma obra aqui ele terminou, que é um parking lot. Tá, podemos fazer com a frente. Opa, na verdade é só definir aqui que você vai fazer isso. Ah, não tem que ser pelo outro lado. Então, vai lá. O movimentador não tá fazendo nada mais pra cá, né? Cara, eu acho que eu vou mandar ele esticar mais um pedaço aqui do asfalto. Quero já levar o asfalto até pelo menos onde está a bovina. Esses pedacinhos aqui no começo vai ser um pouco pior. Né, por causa do ônibus aqui e tal, mas depois vai embora. Tem cimento. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, cara. Gastar um pouquinho de rubros aqui nessas pernas aqui. Só pra... Porque senão daí eu vou isolar essas coisas aqui. Tá lá. Aí a gente vai se ajeitando aqui. Ó, esses ônibus, esses caminhões aqui estão demorando pra cacete também. Mas já vamos meter ficha. Nossa, vai embora. Vai quase tudo aqui. Até lá. Que pedação. E aqui tá faltando a prancha que chegou agora. E daí, trabalhadores. Tá, vai ser o seguinte, cara. Esse aqui, ó. Opa. Vem alimentar a luz aqui pra mim. Daí eu posso começar a fazer aqui também. Esse outro pedaço com vocês aqui. Já vai meio que acabando aqui o que eu precisava fazer sem ser estrada de chão, né? Pô, essa fábrica pensa num negócio demorado, hein, cara. Tá, aqui tá indo o betume pro jeito. Tá, aqui foi mais um. A perna final que falta ali. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Qual que é a distância que vocês estão percorrendo aqui pra lá? Dizentos e quarenta daqui já não vai ali. Dizentos e seis. Talvez se eu fizer aqui atrás, então, um estacionamento. Tipo... Aí ele atenda a esse cara talvez fique sem aqui. Pode aí eu posso usar mais um aqui assim, ó. Tô bem pequeno. Vou fazer dois estacionamentos pequenos aqui. O pequeno é bem pequeno mesmo. Tipo, acho que aqui assim, ó. Não, por céu. Eu não vou conseguir fazer... Caminho ali. Acho que assim. Vou daí pra cá, obviamente. Vou puxar uma coisa pra cá, né? Tá feito. Vocês agora têm estradas pra fazer. Então, vamos continuar puxando o cascalho aí. Aí depois eu vou fazer uns caminhos ligando aqui. Já dá pra fazer uns caminhos, eu acho. Vou fazer uns caminhos aqui, ó. Vou fazer uns caminhos aqui assim. Pra esses caras poderem vir de lá pra cá, né? Tá. Aqui também vamos jogar pra cá. Beleza, aqui foi. Nosso estoque de aço, como é que tá? Tá na casa de 500 ainda. Fica assim então. Opa, ali acabou também. Volta a pegar nosso amigo pavimentador lá. Minimiza. Vamos fazer mais um pedacinho de estrada aqui. Deixar seus cuidados. E aqui também, daí a gente vai ter que deixar mais obras a ser cuidados aqui. Uma, duas. Tá lá. Tá, tá saindo a rua grande aqui. Aqui começou a sair também, ó. Mas por enquanto eu não vou fazer aqui não. Vamos deixar assim aqui. Ah, ali, ó. O cara do trem que ficou pronto. Tem que ficar pronta a luz ali agora também, né? Aqui ele já deve ter acabado. Vamos começar a imaginar aqui então. Se eu for fazer o hospital aqui, vou ter que fazer aqui assim, ó. Um centro, uma subestação aqui, eu acho. Quer ver? Elétrica. Tipo algo assim aqui. Mas não deu certo aqui não. Na verdade, eu tenho que fazer do outro lado da rua. Porque daí eu vou conseguir usar... Melhor aqui. Aí. Tem mais um pedacinho de rua pra você fazer lá. Que daí eu vou ter que fazer com certeza com uma estação elétrica pra cá, ó. Eu acho que esse cara aqui, que tá aqui, não vai dar conta já. Cadê o nosso... Aqui, ó. Ó. Tá meio longe as coisas aqui já. Devo fazer pra cá mais um. Pra gente poder crescer pra cá. Esse cara tá construindo. Deve faltar bastante cascalho aqui. Tá indo. Opa! A fábrica de cimento ficou pronta. Então. Legal. O cara de moda lá. Vai começar a fazer aqui agora, então. Isto aqui. E este aqui, ó. Aí depois tem que trazer carvão pra cá. Não tinha me ligado no carvão. Mas tudo bem. Isso não é difícil de fazer, não. Mas 200 toneladas de cascalho já foi. Vou fazer outra compra manual aqui. De 300 toneladas. Só pra não parar essas obras, né. Preciso dar um jeito aqui. Talvez eu vou colocar mais um caminhãozinho desse aqui, ó. Deixa eu pegar lá. Não, não é aqui não. É... Vamos ver se não tem como o dólar. O dólar tem alguns aqui, ó. Ônibus. Tem algumas coisas. Ônibus tem uns legais, hein. Ó, grandão. 127 passageiros porra, quase um trem. Vamos pegar aqui um basculante. Eu coloquei desse aqui, lá. Acho que era desse aqui, né. Vai lá. Daqui pra cá também. Bora. Aqui já tá meio que acabando. O que faltava de cascalho aqui, ó. Ó. 5 toneladas. Mais um caminhãozinho que chega aqui e já vai acabar. Tá. Esse cara aqui. Tem que começar a conectar ele. a tudo. Na verdade, ele tem que ser alimentado de algumas coisas, né. Pranchas, tal, tudo mais. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou configurar o primeiro cara de pranchas lá também, aqui. Você vai suprir esse cara aqui. Deixa eu dar uma olhada qual que é o prego que o prego está pegando fogo. Puta, saco bombeiro, chega aqui, cara. A gente colocou esse bombeiro aqui pra isso, vez passada, né. Chega. Já tá a caminha aqui, ó. Aproveitar que eu tô aqui já, tá bem, né. Já pega você. Joga pra lá também. Ah, com isso já tem o tijolo. E... Tá, temos que pegar agora aço também, fazer a mesma coisa. Aço é aqui. Vai suprir aqui. Basculante. Ah, velho. Não destruiu tudo do meu depósito lá. Puta vida, velho. Perdi muito tijolo. Vamos dar um jeito aqui agora de arrumar isso aqui, hein, cara. Vamos lá. Vamos lá. Pô, mas eu tinha, é certinho, cara. Ele perdeu o de carregar aqui, ó. Esse aqui, então, vai ser o... Estoca tijolo. Era um nome assim que eu tava colocando. Deixa eu lembrar aqui das pranchas que já... Não, não. Armazenamento tijolo. Beleza. Então é o seguinte, agora... Ah, aqui... Esse cara vai começar a fazer esse estacionamento aqui. Vou pedir pra ele fazer já também aqui um ponto de ônibus aqui a mais. Eu acho que eu tenho que suprir mais de... Trabalhadores lá, aquele bombeiro. Então, vamos fazer aqui, assim. Aí, aqui, a gente vira... Uma rua assim, ó. Então, daí, vocês que vão começar a construir, né, vai ser aqui e aqui também. Três obras pra vocês. Vocês estão pavimentando. Deu bricks. Bricks, você pode pegar aqui direto, meus amigos. Você tem problema também? Não. Só vocês tem problema aqui. Tem duas estradas inacabadas aqui. Então, significa que eu posso continuar. Fazendo mais um pedaço. Cara, e outro incêndio, velho. Um monte. O bombeiro tem que começar a chegar nos lugares aí, velho. Ah, mas aqui pega o bombeiro. Ele tá dentro do alcance desse aqui. Já deve estar vindo, inclusive, ali, ó. Tá, até me perdi. Tá, tem que colocar o pavimentador... Pra cá. Vou minimizar aqui. E vamos lá pro jeito de colocar em Modric mais ruas pra serem feitas aqui. Já acabou. Mais um mini pedaço. Ok. A quinta bovina começou a segurar um pouquinho ali o estoque, será? Acho que sim, né? Então vamos fazer esse pedação aqui primeiro. E vocês vão ficar a cargo desse cara aqui também. O cara de Modric tá fazendo aqui. Ah, você estava fazendo a questão elétrica pra mim aqui, né? Pra cá. E daí eu vou puxar a luz aqui nesse cara aqui também. Vamos lá. Aqui pode ser um fio desse, média de tensão aqui. Não precisa ser nada muito grandioso. Vamos ver. Puxamos aqui assim. Ah, cancela. Eu vou pegar, acho que, esse do meio aqui. Manda construir. Quem vai trazer luz pra cá também será vocês. Foi também a construção da responsabilidade de vocês. O que mais? Acredito que era só, né? Dar o engarrafamento de cara pegando aqui pras construções o nosso cascalho aqui. Então, eu preciso trazer depois. Cara, ele tá muito longe na fábrica de carvão, velho. Eu acho que eu vou colocar aqui uma importação automática de carvão por enquanto. Quando a gente tiver uma outra mina, né? Vou colocar aqui na autocompra, tipo, umas 10 toneladas. Dois toneladas. Tá, vamos importar um pouquinho de carvão aqui pra esses caras funcionarem, pelo menos. Aqui já vai passando de fase. Vai precisar de um monte de concreto. Tá, aqui tá fazendo. Aqui terminou ali. Pode colocar aqui já mais uma cobra. Tem carro à venda agora também ainda. Ó. Já tem fusquinha lá, tá vendo? Eu acho que aqui por aqui, essa parte a gente vai concluir. Não sei se a gente precisará fazer mais algumas coisas aqui. Já de infância. Vamos ver. Tá enchendo o combustível. Beleza. Aqui voltou a subir. A gente tá usando bastante aço na nossa construção agora. Aço pra exportar é complicado. Bem complicado. Aquele acabou o caminho? Não acabou ainda não. Tinha que ter esteira, cara. Desse cara pra cá, sabe? Isso é uma coisa nesse jogo que ajudaria demais. Deve existir um mod pra isso. Inclusive, até aproveitando a deixa. Alguém comentou alguma coisa de mod, de estádio pra mim usar e tal. Galera, é o seguinte. Essa gameplay eu queria acabar sem mod. Aí quem sabe, nessa frente a gente faz uma aí, usando vários mods. Vamos ver. Vamos ver. Aqui tem que trazer combustível também. É, vocês, tá aí, né? Até passou aqui. Pré-fabricados. Ainda não vou ter, né? Componentes eletrônicos e essas coisas vai na auto-compra aqui. Então vai ser, tipo... Não, não acho não. Pré-fabricados. Componentes. Auto-compra. Não tem construtor de trem com dólar. O mais potente é você, deixa eu ver. Você mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o trilho pra cá. Vamos tentar achar um caminho aqui. Tá. Esse trilho pra cá a gente vai começar a fazer, então. Vamos lá. Por enquanto, isso aqui que eu vou fazer. Certo? Aí provavelmente você já vai pegar automaticamente aqui, só que vai ficar reclamando que está faltando combustível, que já deve estar vindo. É um pedação de trilho que a gente já vai encaminhando pra cá, pra fazer ligação aqui. Vocês estão fazendo ainda a... Tá. Vou começar a fazer aqui agora. Não, tá fazendo aqui, o póster ele terminou, ok. Vamos pegar então aqui, já começar a construção do hospital. Ó. Tá vendo aqui como ele não vai ligar a luz? Então por isso que eu tô fazendo já... Aquela questão de trazer a luz pra cá, ó. Aí aqui a gente vai fazer uma rua. Ok. Então vocês vão começar a fazer primeiramente o acesso aqui pro hospital. Vai saindo, o acesso ao hospital. Aqui ele acabou. Então vamos pegar esse pedacinho aqui agora pra pavimentar. Aqui ele acabou também, então é esse pavimentador aqui que vai fazer mais dois pedaços aqui, né. Um aqui e já vamos fazer mais uma modra lá pra vocês. Aqui. Aqui é um pedaço generoso agora. Vamos lá. Aqui já vai até a esquina. Não, não vou fazer aqui então. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada como é que tá de ambulância aqui. Tô vendo que tá... Não, tá tendo uma sobrando ali, tá bom. Ok, tá tendo combustível... É, tá tendo trilho. Aqui acho que chegou combustível já. Trabalhadores. Óbvio. Esqueci mesmo. Vamos pegar um ônibus pra trazer aqui trabalhadores. Tem que... O ônibus tem que sair daqui porque lá não fiz meu depósito ainda. Vamos pegar um desses com dólares aqui pra ver. Tem esse aqui, ó. Gostei desse aqui. Mas 85, a gente não precisa de tanta gente. Pode ser esse micro ônibus aqui com 25, ó. Vocês vão pegar lá e ligar o outro. É, perda o Polo Chevo. Aqui. E bora. Tá tendo trabalhador aqui, né? É, o trabalhador tá tendo. Então beleza. Isso não vai ser problema. Aqui tá fluindo. Aqui tá fluindo. Aqui acabou o ponto de ônibus. Acabou o ponto de ônibus e tá sem trabalho aqui. Então assim. Eu tava com problema de trabalhador aqui. Certo? Ó. O bombeiro tá passeando, pelo jeito, em algum lugar aí. Acho que vai abastecer, sei lá. E tá sem trabalhador lá. Então eu vou pegar mais um ônibus. Aqui. Aqui. Vamos pegar... Vamos pegar com dólar lá também, vai. C aqui tem capacidade pra... 95 é bastante. 76. Aí você vai pegar daqui. E vai jogar pra cá. Onde? Já chegou e já apagou. Era do lado. E com isso eu consigo colocar mais um bombeiro, eu acho. Não, era aqui. Ah, eu perdi meu bombeiro lá naquele cara. Certo foi isso, cara. Aí ficou sem ali, ó. Interessante. Ó, tá vindo o ônibus pra virar aqui? Não, já tá saindo. Tá levando o trabalhador pra lá. Beleza. Feito isso, cara. Vou pegar já aqui do ladinho, aqui, ó. Deixa eu ver só o alcance que tá de tudo aqui. Eu tenho um shopping aqui. O que que tá faltando pra cá? Doenças, hospital, esporte. Tá, esporte a gente tem que fazer mais alguma canchinha pra cá, então. Então assim, vou colocar aqui mais um prédio. Tá, bem aqui assim. Aqui. Só que é o seguinte. Esse pedaço de vô aqui eu não quero. Esse pedaço de vô aqui eu também não quero. Um só tá ótimo. Não precisa de três, não. Vai ligar aqui. Beleza. Tendo carne. Irmãzinho, como é que tá? Beleza. Comida. Faz tempo que eu não olho. Beleza. Tô gostando. Tá tendo. Tá tendo. Tá enchendo. Cara, vamos startar esse cara aqui. Vamos startar. Como é que tá nosso resumo financeiro do ano? Lucro nos dois. Só que do ano passado a gente exportou bem mais, né? Mas esse ano a compensação a gente ganhou dólar pra cacete. Foi quase a mesma exportação pros dois lados. Então, tá legal. Vamos ver aqui. Cascalho, velho. Toda hora que eu tô esquecendo de alguma coisa. Cascalho, eu acho que eu tenho um caminhão sobrando aqui, ó. Pra não ter que comprar outro. Vamos pegar você. Não, você não dá. Não dá. Ah, caramba. Então tem que pegar um cara lá em Modred. Pra Cascalho. É... Aqui. Cascalho. Não, é cascada, cascada, cascada. Masculante. Vai pegar um de você aqui. Aí vai pegar aqui, carrega e descarrega lá. Vai embora. Você deve estar sem construção aqui também. Então tem um pedacinho de nada aqui que eu vou deixar fazendo. Pra gente terminar essa parte. E daí depois vamos finalizar aqui, ó. Mais próximo aqui, né? Eu tô enrolando pra fazer lá por causa dessa construção aqui, ó. Concreto tá faltando aqui. Deve estar faltando cimento. Não, não tá faltando não. Aqui já faz cimento, já tá cheio. Só precisava daqueles tanques ali pra estocar. Aqui já pode começar a construção no hospital. E esse cara aqui, emergencialmente, eu vou ter que fazer na grana. É, porque a gente tem que mexer aqui. É desse cara aqui que vai vir pra cá. E daí aqui, mais ou menos, a mesma coisa. Daí aqui a gente faz mais um cara. Desse aqui, ó. Fazer um caminho até um pouco maior aqui, pra deixar ali o acesso de pedestre numa boa. Tá lá. Tem obra pra fazer. Aqui daí a gente liga aquele caminho pra lá. Certo. Ainda não chegou o cascalho. Tá aqui o caminhãozinho que vai pra lá. Tá movimentado essa região. Olha só de caminhão indo e vindo pra tudo que é lado aqui, cara. Talvez depois eu tenha que colocar um outro ponto de ônibus aqui, pra gente fazer a questão do centro de distribuição pra cá também. Seria interessante, né? Enfim. Talvez esses caminhões que estão vindo de lá pra cá. Aguardar até o descarregamento de tudo. Porque eu vi que ele, às vezes, pode ser que ele ultrapasse ali, ó. né, o limite aqui, ó, de pedra que pode ser extraída. E aqui faltando... E aqui faltando... Alguma coisa aqui na cidade, será? Ahn... Tá. Eu podia fazer nesse pedaço aqui com uma outra coisa. Talvez, se eu fizer um prédio menor aqui assim... Podia ser algo assim, então. A gente faz até mais que um aqui, só que ele tá por cima mais estreito, né? Você não, você não... Acho que você, hein? Vou fazer, tipo, dois prédios aqui... Aí daqui, ó... A gente faz... A rua que vai ligar aqui... Certo? Ó lá... Temos obras pra fazer bastante. Então você vai começar... Fazer um acesso aqui, pra esses prédios que a gente vai fazer ali. Chegou, cascalho? Ainda não. Fluindo, fluindo o game. Aí tá bonito. Ahn... Vamos ver como é que tá as outras obras aí que a gente deixou fazendo. Aqui o trilho não começou. Aqui ele tá fazendo ainda com o pavimentador. Então o pavimentador não tem o que esquentar a cabeça. Provavelmente vai ter que dar outra obra pro pavimentador aqui, ó. Opa! É, ele tá sem obra, cara. Então vamos te dar aqui mais uma obra. Provavelmente vai ser esse final inteiro. Porra! Legal, hein? Já vai chegar na ponte aqui. Então se você tá sem obra, significa que essa aqui você acabou agora. Pô, acabei de olhar, tava sem, tá vendo? Uma aqui... E uma aqui, ó. Tá lá. Três obras pro pavimentador. Ahn... Vocês aqui já acabaram acesso a esse prédio. Vou meter ficha aqui de construir esse prédio. E, daí também em paralelo, já vou colocar aqui uma construçãozinha de mais um campo de futebol. Aqui assim dá pra colocar, ó. Só que é o seguinte, né? A gente já sabe de antemão que não precisa ter caminho fritado aqui do lado. Tá, mais ou menos a gente vai fazer tipo aqui assim. E esse cara, pra lá. Assim, ó. Tá vendo? Aí vai ficar legal. Você também pode fazer um caminho pra cá, ó. Pra dar uma ajuda. Daqui acho que pode fazer um caminho aqui, ó. Tá vendo? Aí daqui, caminho assim. Que é legal também, né? Certo? Aí você também fica responsável já por esse campo de futebol. Ahn... Não tem carro à venda na loja de carro. Não temos que se preocupar. Em breve já vamos colocar então uma loja dessa em Modred também. A gente tem que dar uma atençãozinha à Modred aqui em breve. Eu quero ampliar ela aqui também pra gente fazer... Eu lembro que tinha carvão aqui perto. Aqui, ó. Bem nessa região. A gente pode alimentar essa região daí com o carvão daqui. Bom. Começou a sair a construção de trilho. Mas já tá faltando cascalho. Ok. Então aqui tem bastante obra rolando aqui. Aqui ele terminou uma. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar... Por enquanto. A estrada só acabar rapidinho. Vamos colocar aqui você pra fazer esse depósito aqui também de... Depósito não, né? Distribuição de energia elétrica. Aí vai ficando legal. E aqui pro jeito ele acabou pela fase agora. Exatamente. Então já vai... Eu sarvi mais recursos pra cá. E tá tomando forma esse cinto aqui. Esse negócio aqui. Concreto. Concreto pra cacete falta aqui. Só que é o seguinte. Quem tá construindo aqui é o cara de Modred. O cara de Modred vai pegar cimento longe pra trazer concreto, né? Então... Ainda mais com essa obra que eu tô fazendo aqui, vai... Não tem muito o que fazer, né? Muito legal. Aqui também tá indo. Deixa eu ver como ficou meu armazenamento aqui de tijolo. Já tá enchendo de novo. Eu tô exportando tijolo ainda, cara? Tá. Você tá carregando... Ferro. Tá. Então vamos colocar esse você aqui. Exporta. Ferro. Aí. Canload. Ah, tá. Aqui, ó. Justamente. Ele perdeu a questão aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Enfim. Agora acho que foi. Vamos lá. Exporta o tijolo. Tá vendo? Acho que tinha perdido aí. Vale a pena exportar um tijolinho. O tijolinho tem um preço bom. Né? O tijolo a gente tá vendendo ele a... Cadê o tijolo? Aqui, ó. 88. Vai. 10 toneladinhos por vez ali. Tá fazendo aqui. Chegou o cascalho aqui? Ainda não. Porque quando chega ele já vai usando, né? E você, então, já pode começar mais um pedaço de rua aqui. Pra gente ter acesso ao primeiro prédio aqui, pelo menos. Tá. E você, como já tá na segunda fase, vai pegar esse outro pedaço aqui pra fazer com os basculantes. Tá lá. Tá vendo? Vai todo mundo trabalhando pra cá também. O cara de modre tá aqui. Tá tomando forma rápida esse cara, hein? Foi só falar. Acabou. As duas obras que eu tinha pra esse cara aqui, acabou. Vamos deixar isso aqui, ele deve encher com... População local. Não afirmo com certeza, mas deve acontecer isso. Vamos. Bom, então vamos dar agora a você... Ajudar aqui. Mete ficha lá, cara. Vou entregar mais rápido os que faltam. Já faz sair os caras de cimento, vai sair o... Vai enchendo aqui, tá vendo? Vamos colocar alguns caminhos e pedestres aqui agora nesse prédio também. Bom, aqui... Não precisa nem dizer que eu podia fazer uma coisa assim aqui, né? Daí aqui... Ah, obviamente que eu vou... Não, peraí, peraí, peraí. Muita cru. Assim, pra ir pra lá. Aí, ó. Tá mais ou menos melhor conectado agora esse cara. Podemos puxar pra cá assim também, ó. Aí, ó. Aí tem várias opções pra onde eles irem. E aqui meio que encheu. 112 já, ó. Tudo de gente local aqui. Ó, 400 pessoas só esperando. Provavelmente agora em Modre tá pior. 1.100. É, Modre tá o problema aqui agora. Tá, aqui tem acesso a tudo ainda. Eu podia fazer mais uns prédios aqui, ó. Vamos pegar aqui. Fazer outro prédio igual desse aqui também. Tipo, vou colocar bem de frente assim aqui, ó. Só que daí eu vou colocar ele... Tipo, aqui assim. E já vamos mexer, que eu não quero essas ruas desse jeito não. Eu quero do meio. Brigando... Pode clicar ali. Vai. Ok. Vocês vão começar a fazer aqui também então. Tem obra rolando aqui na rua ainda. Deixa eu ver. Aqui já acabou uma, tá vendo? Vamos puxar já mais o pavimentador. Fazer mais um pedaço aqui. E... E... Aqui. Aí, coisa que eu tô esquecendo de falar que aparentemente parou de crachar meu game, cara. Não sei o que que era. Talvez alguma atualização de drive, placa e... Saiu uma recentemente. Eu uso uma GeForce. Saiu no dia 16 agora uma atualização. Talvez tenha relação aí com esse problema. Cara, eu tenho que pegar mais um basculante pra trazer pedra pra cá. É, basculante. A gente pegou desse azulzinho aqui. Tá indo bastante cascário nessas construções, viu? Chega a dar dó da mina de cascário ali. Tá, então aqui... 39 de aço. Já tá realmente diminuindo. Mas tem bastante construção que a gente precisa fazer ainda. Bastante mesmo. Aqui tá fazendo duas. E aqui... Mais uma já terminou. Aquela que tava aos seus cuidados aqui. Então já vai fazer mais duas aqui, ó. Tá vendo? A gente vai acabando com essas ruas aqui que precisa fazer pra esses prédios. Vamos dando mais ênfase no crescimento aqui. Já tem depois como ligar o fio de luz aqui. Vamos ver vocês aqui. Tá, vocês tem duas obras, né? Tá bom demais. Podia começar a fazer aqui. Vamos tentar fazer, tipo, bem assim, aberto. Pra gente não ter problema com construções. Pelo menos no futuro próximo, né? Beleza. Tá indo... Tá fluindo o nosso game. Eu queria tentar esperar acabar a menos 172 aqui com vocês nesse vídeo. Ah, pelo jeito não vai dar boa não, cara. Vai demorar demais. Tá faltando ainda concreto. Já finalizou aqui, ó. Finalizou. Show de bola. Cadê o pavimentador lá? Cara, você vai ganhar uma mega obra agora pra você aqui. Esse pedaço seguinte agora... Vai vir até aqui, ó. Então aqui você vai brincar legal, cara. Com esse asfalto aí. Vamos deixar você, por enquanto, só com aquilo lá. Você tá ajudando lá no cimento de silo. Talvez, eu já tinha comentado anteriormente, fazer uma outra fazenda aqui também. Pra ajudar a dividir um pouco as obrigações aqui, né? O silo tá meio vazio. Podia fazer isso, né? Tipo aqui assim, ó. E a fazenda não precisa de trabalhador, isso que é legal. Vamos colocar aqui, ó. Corsana. Uma fazenda. Aí futuramente a gente vai distribu... Ah, vai chegar a luz aqui, beleza. Dá pra colocar aqui? Não vai caber, né? Não. Era pedido demais, pessoal. Era pedido demais, pessoal. Ok. Por enquanto, vai fazer só o acessozinho ali. Aqui, ó. E a gente vai dividir um pouco dessas... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu consigo, tipo, fazer uma... Pô, legal. Certinho como eu queria aqui, ó. Aí eu posso pegar, tipo, todos esses campos aqui. Os próximos, e colocar com você aqui. Tá. Beleza. Como estamos de raço. 660. Tá baixando, tá baixando um pouquinho. Mas a gente tá exportando, né? É bom que se diga. Aqui acabou o acesso. Então vai começar a fazer o prédio. E sabe o que que eu vou fazer, cara? Vou pegar o pavimentador aqui. Pra ajudar nesse... Nessa emenda aqui, ó. É uma obra que tem tudo a ver com ele, né? E aqui, resolveu um pouquinho do cascário? Não resolveu nada, cara. Mas tá chegando um caminhão ali, ó. É bastante cascário aqui. Bom, tá acabando aqui as obras. O hospital acabou. Vamos colocar já aqui... Duas ambulâncias. Então daí você já vai começar a fazer um prédio residencial aqui. O nosso amigo aqui que tá com outras duas obras dessa região, né? Fios de média tensão aqui já acabou ali também. Ah, então já vamos meter ficha aqui no... Um pedacinho maior aqui pra essa... Aqui, ó. Esses pedacinhos aqui que a gente tá fazendo vai ajudando a alimentar melhor de recursos ali da bovina. O problema é que eu isolei a bovina ali agora. A bovina só tem acesso pra polo chevo. Por polo chevo, né? É melhor dizendo. Ok. Vocês estão construindo. Tá zerado aqui de gente. Legal. Tem gente aqui. Beleza. Tem alguns carros parados em todo lugar. Talvez colocar uma outra loja de carros pra cá. Né? Enfim. Eu não sei se tem esse esquema de alcance pra cá, né? Deixa eu ver o que chega no alcance desses caras aqui. É, não chega a nada, cara, que é no alcance deles. Chega no ponto de ônibus aqui. É. Vai demorar um pouquinho aqui agora as próximas obras, ó. Mas, ó, o pavimentador tem uma saúde pra fazer essas coisas, cara. Olha o tantão que ele já fez. E aqui que tá faltando aço e componentes mecânicos. Quase nada. Olha lá. Ó, já acabou o fio de luz aqui. Significa que já tá operando. Tá, essa aqui a gente tem que diminuir um pouquinho pra 20 pacientes. A gente já fez isso nas outras cidades, né? E aqui, de preferência, a gente vai pegar um portagente ali de Modric, que já tem um espírito já pra trabalhar ali, né? Dá pra fazer alguns caminhos aqui já. Tipo, vamos fazer alguma coisa assim aqui. Talvez assim. Ligar o bombeiro aqui também, ó. Tá vendo? Aí a gente liga você pra cá, você pra cá. Aí é você pra cá, é você pra cá. Todos vocês tem ligação aqui agora. Aí dá pra fazer alguma coisa tipo assim também aqui, ó. Por aqui. Por aqui, ó. Deve dar boa. Enfim, vai indo. Aqui ele já acabou. Mais um pedaço de estrada. Que beleza. Vamos pra mais um. Aqui é uma perna maior e a gente vai acabando esses acessos melhorados aqui. E acabou o silo. Ótimo. Então já vamos colocar aqui na lista. Um centro de distribuição. Pode ser uns maus, né? Aqui assim. Ótimo! Vocês aqui... Ahn. Quem tava fazendo aqui era o cara de modre. Dá para pegar os basculantes aqui por menos e começar a fazer o acesso aqui. Aí temos produção de cimento, agora é uma coisa nova para a gente, vou começar a distribuir esse cimento para a gente não precisar mais comprar esse produto, mas então dessa maneira a gente vai encerrando nosso vídeo, deixa eu deixar uma capa bem legal aqui para gente, vamos ver o que a gente vai pegar, vamos pegar aqui essa região com tantas obras aqui, acho que vai ficar legal aqui, tá vendo? Várias obras em andamento, país em construção. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, dúvidas, críticas, gestões, deixe nos comentários, desculpa pela demora do vídeo, mas eu me empolgo demais com esse jogo que é sensacional. Um abraço a vocês e até amanhã então com a continuação de Soviet Republic. Tchau.